Nome, Colônia de Castrel Localização, Inglaterra, Fonte A vida além do véu de vários espíritos pelo médium reverendo inglês G. Valle Owen Prefaceado por Sir Arthur Conan Doyle Esta colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercada por um terraço cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo a outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências de seus dirigentes. A colônia espiritual tem como tarefa básica o atendimento a crianças. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhe são destinados após terem retornado à forma adulta ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil. Há muitos terrenos, espaçosos edifícios e construções para o atendimento à criança. Vivem lá muitos trabalhadores do campo, dedicados à horticultura, tantos outros provenientes da cidade. É uma localidade muito bela e iluminada, com predominância de ambiente harmônico. Saiba mais no livro Cidades Espirituais, de Luíso Rivas.